LITERATURA E SOCIEDADE Olá, hoje o nosso tema é literatura e sociedade. A teoria da literatura depende, enquanto disciplina, de que consideremos as obras literárias um ser autônico. Isso significa que elas podem ser examinadas e avaliadas enquanto um objeto independente. Essa lição é muito importante para o funcionamento da teoria da literatura como ciência. O fato de que a obra literária é um produto independente, quer dizer, nós examinamos como algo isolado. Isso não significa, porém, que nós deixemos de examinar também as relações dela com a sociedade e com a história. Nós podemos examinar as relações da obra, de uma obra literária, com a sociedade e a história, porque ela é sempre comunicativa. Nessa medida, ela sempre manifesta algo, ela apresenta algo sobre o mundo em que nós vivemos ou que os nossos antepassados viveram, no caso de obras escritas há longo tempo. A obra literária e o contexto social. É porque a obra literária interage com o contexto social que nós precisamos examinar essas relações. E isso nós vamos fazer a partir das obras propriamente ditas, que nós vamos ver agora representadas pelo trecho do filme A Hora da Estrela, que foi produzido a partir do romance da Clarice Lispector. A Hora da Estrela da Estrela, que foi produzido a partir do filme A Hora da Estrela, que foi produzido a ser satisfazer e do filme aptiona. Desse jeito não dá, olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura para todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Rainha, o senhor me desculpe, aborrecimento. A despedida pode não ser para já, pode até demorar um pouco, mas por favor, pelo menos lave as mãos. Sim, senhor. A Hora da Estrela é um romance escrito por Clarice Lispector que narra a história de Macabeia, uma moça que vem do Nordeste para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. Ela é pobre, ela é muito simples e por meio da sua trajetória nós temos um contraste entre a vida na grande cidade e a formação dessa moça que é bastante precária, dada a sua origem social. Outra obra que trata dessa relação do ser humano com a vida nordestina, especialmente com as más condições, com a pobreza, é o clássico de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Como nós sabemos ali, o tema é a migração de Fabiano e sua família, sua mulher e seus filhos, na direção de uma região em que eles possam levar uma vida mais digna, em que ele possa educar os seus filhos e assim por diante. Tanto A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, quanto Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tratam diretamente de problemas da sociedade brasileira, ou pelo menos de um segmento da sociedade brasileira, aquela mais pobre, e de uma região brasileira que é o Nordeste, ou o confronto entre o Nordeste e o Sul. Nas duas obras, a desigualdade econômica é o centro da narrativa e ela provoca as necessidades das personagens de buscar um novo lugar de trabalho, um novo lugar para morar, enfim, de melhorarem a sua vida. Tanto o Fabiano, de Vidas Secas, quanto o Maccabé, de A Hora da Estrela, não superam a pobreza dentro da qual nasceram. E a apresentação da sua condição e do esforço de superá-la permite que o público tome consciência imediatamente de um dos mais terríveis e constantes problemas ou mazelas na nossa sociedade. Nem sempre, porém, essa representação é tão nítida, tão evidente, permitindo que o leitor imediatamente faça essa transposição da obra para a realidade. Nós vamos ver agora um trecho de Memórias Póstumas de Brascumbas, baseado no romance clássico de Machado de Assis, em que procuraremos ver ou examinar como é que essas relações se colocam numa obra em que os problemas não são tão evidentes para o leitor. Eu gostaria de estender esse brinde ao senhor Bras Cubas, que muito me honra com o convite que acaba de aceitar. Eu anuncio que ele será o meu secretário de governo. Para minha desgraça, pouco tempo depois, fomos nomeados o Lobo Neves e eu, presidente e secretário da província do Maranhão. Memórias Póstumas de Brascumbas, como vocês veem, é um romance que tem personagens que pertencem à classe elevada, à alta burguesia brasileira do século XIX. Há algumas personagens no texto que provêm das classes populares, mas o protagonista, Brascumbas, Virgília, a mulher com quem ele tem uma longa relação amorosa e as demais personagens, todas elas pertencem aos ricos, ao mundo dos ricos. E de Mário de Andrade é também a Marverbo Intransitivo, e esse romance já é um romance modernista, mas ele também mostra personagens, ele lida com personagens que pertencem à alta sociedade, não mais à sociedade carioca de Brascumbas, mas à sociedade paulista do início do século XX. No romance Memórias Póstumas de Brascumbas, a narrativa vem da voz da própria personagem principal, o narrador é o protagonista. E ele vai contando tudo o que se passa ao longo do século XIX, nesse meio elevado ao qual ele pertence. O romance de Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, também tem esse contexto similar, quer dizer, a ação se passa no interior da família Sousa Costa, uma família enriquecida dentro do âmbito da sociedade paulista do café, do início do século XX, da São Paulo, que se urbanizava naquele momento. É esse grupo ascendente que contrata uma professora estrangeira, Elza Frohlein, que é contratada para que o primogênito Carlos tenha uma educação sexual saudável, ela é a iniciadora sexual do jovem. Nós estamos falando de romances, como eu disse, que se passam no âmbito da alta sociedade brasileira, com seus hábitos característicos. É claro que Brascubas, Machado de Assis em Brascubas, ironiza uma série de comportamentos da alta sociedade, fala muito do adultério, mostrando, inclusive, a hipocrisia vigente, a maneira como as pessoas, hipócritamente, como eu disse, escondiam certos procedimentos que não eram recomendáveis. Também o Mário de Andrade faz isso, porque ele apresenta dentro de uma família, uma família tem um marido, uma mulher, os filhos, essa situação em que o rapaz precisa ser iniciado sexualmente por uma pessoa hábil, de modo que também fosse mantida as suas aparências. Vocês podem perceber que são romances que, embora se passam no nível elevado da sociedade, problemas econômicos não se apresentam. Mas, de qualquer forma, questões sociais ali estão evidentes. São essas questões sociais discutidas pelos textos que mostram as relações, o diálogo, vamos dizer assim, que o autor procura estabelecer com sua época, com seus leitores, com seu público, com seu tempo. Mesmo que não tratem de pobres, tratem de ricos, mesmo que não tratem de dominados e sim de dominantes, eles, de alguma forma, se posicionam. E pode-se ver que os escritores, inclusive, têm uma atitude bastante irônica ou paródica diante desse mundo representado. Quer dizer, nós lemos, talvez até identifiquemos perto de nós essas atitudes e temos condições de entender ou de patentear as relações da obra com a sociedade. Isso não acontece necessariamente em todas as obras que nós lemos, nem todos os romances ou contos ou novelas explicitam de modo tão evidente aquilo que eles querem evidenciar do universo situado fora do campo ficcional. Mas, de uma maneira ou de outra, esse contexto emerge, esse contexto dentro do qual a obra foi elaborada, ele aparece. E isso significa que a teoria da literatura precisa tomar uma providência a respeito disso. A sociologia da literatura foi a área, dentro da teoria da literatura, que se encarregou, vamos dizer assim, dessa tarefa, de pensar as relações entre a obra e a sociedade. A teoria da literatura abriga, portanto, a sociologia da literatura em que é um campo metodológico, científico, um campo, vamos dizer assim, epistemológico, em que as questões relativas às relações entre a obra e a sociedade são discutidas. Seja em obras em que isso é evidente, em que se trata da pobreza ou da riqueza, como é o caso dos livros citados, seja naquelas em que isso não é tão claro, tão explícito para o leitor, mas que precisam ser identificados. Então, é a sociologia da literatura que vai se preocupar com o processo de representação do mundo social e que se agregam a isso questões econômicas e políticas. Nós vamos entender essas relações sociais ou vamos entender o tema da sociologia da literatura não apenas em relação à representação de classes sociais. Elas estão ali presentes, que nós estamos falando de alta burguesia, classe média, ou o operariado, ou no caso dos romances como de Graciliano e de Clarice, dos segmentos de trabalhadores rurais, assim por diante. A questão social está ali presente, mas a sociologia da literatura vai se preocupar também com as correlações com questões políticas, ideológicas, inclusive, e econômicas. Teses marxistas Quando o século XIX começou, a Europa se deparava com as consequências da Revolução Francesa. Como nós sabemos, a Revolução Francesa foi proclamada, vamos dizer assim, iniciou em 1789, com a queda da Bastilha, e ela concretizou uma série de ideais que vinham sendo desenvolvidos, vinham sendo discutidos ao longo do século XVIII. Um desses ideais é expresso por um filósofo suíço, mas que viveu boa parte na França, chamado Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau se destacou por um dos seus livros chamado Contrato Social. Nesse Contrato Social, ele discutia as amarras do homem à sociedade, o modo como a sociedade se construía de forma a, vamos dizer assim, privar o homem da sua liberdade. E ele reivindicava justamente o contrário, o direito à liberdade. Então, o Contrato Social significava um novo arranjo da sociedade de modo a que essa liberdade fosse obtida, fosse alcançada. E é em função da luta pela liberdade que se faz, em parte, a Revolução Francesa. Ela tem outros elementos que participam disso, mas ela tinha também um ideário político muito definido. E ideário esse que nós conhecemos através de uma série de palavras-chave, digamos assim, que se repetem muito. Essas palavras são, além da liberdade, a noção de igualdade e a noção de fraternidade. Todas elas vinculadas justamente a uma nova, vamos dizer assim, uma nova constituição, uma nova composição da sociedade em que as pessoas fossem vistas como iguais. Elas não se distinguiam por razões sociais ou econômicas, mas elas eram iguais, elas eram livres e elas se caracterizavam, sobretudo, por isso. Os revolucionários franceses, vamos dizer assim, diante desses ideais, portando esses ideais, procuraram derrubar oligarquias feudais que se mantinham ainda vivas no século XVIII, na França, e desafiavam o imperiadores e reis, enfim, uma concepção de Estado que se caracterizava pelo governo absoluto de um imperador ou de um rei e que determinava, vamos dizer assim, as vontades individuais. Então, ao mesmo tempo que se propunha uma outra organização da sociedade, se propunha também uma nova estrutura do Estado em que houvesse maior participação das pessoas, uma participação mais democrática, vamos dizer assim. Essa noção de democracia, de Estado representativo de toda a coletividade, todas essas são conquistas da Revolução Francesa que tiveram no século XVIII expressões na filosofia de que um exemplo é o Rousseau, que eu já mencionei, outros são de Derrô e d'Alembert, por exemplo. São todos pensadores do século XVIII que fundam essa noção básica que vai encontrar a sua expressão depois da Revolução, sobretudo no século XIX. Então, são reivindicações como essas que inflamaram intelectuais e artistas. O século XIX, sobretudo na primeira metade, está muito marcada por todas essas lutas em nome da liberdade de criação. A liberdade, então, ela sai do campo da política, ela sai do campo da filosofia e ela entra pela literatura e pelo pensamento adentro. Nós temos várias expressões disso. Eu gosto sempre de mencionar o quadro do pintor francês Eugène Delacroix, que é a liberdade ganhando o povo, mas nós vamos encontrar, por exemplo, na música do Beethoven, que expressou a sua admiração pelo líder, Napoleão Bonaparte, na sua famosa Terceira Sinfonia. Ali também o Beethoven, que era um músico que não tinha, vamos dizer assim, a música não tem essa verbalidade de modo a que a gente possa dizer alguma coisa, então ele fez isso através da sua, vamos dizer assim, da sua sinfonia, procurando caracterizar a sua adesão, a sua, vamos dizer assim, a sua simpatia, não apenas com o movimento libertário francês, mas sobretudo com esse líder político que foi Napoleão Bonaparte que expandiu pela Europa toda os princípios, os ideais, as constituições típicas, próprias ao pensamento revolucionário francês do século XVIII. É curioso o seguinte, esses intelectuais, artistas do século XIX, eles não ficaram apenas na produção livre, vamos dizer assim, numa produção libertária, eles procuraram atuar na política, eles procuraram se envolver com os movimentos políticos e dois exemplos muito bons desse, vamos dizer assim, desse envolvimento do intelectual na política do século XIX são dados pelo inglês Byron que foi, que lutou junto com os gregos pela liberdade do país e Lamartine, um francês que também se miscuiu no processo revolucionário a partir do século XIX, durante o período em que ele viveu no século XIX. É curioso, vale a pena mencionar também que durante toda a primeira parte do século XIX nós tivemos os efeitos, as consequências do movimento revolucionário francês de 89, de 1789, que vão se dar por meio do surgimento dos Estados nacionais, por isso a Grécia luta pela sua liberdade, e pela tentativa de evitar que voltasse o absolutismo como tinha acontecido no século XVIII. Então, o século XIX, até pelo menos em 1848, o século XIX vai se caracterizar por essas constantes lutas políticas no sentido de recompor os ideais revolucionários, democráticos, sobretudo, que fomentaram a Revolução Francesa. E uma das principais manifestações é a luta pela implantação de uma Constituição. O pensamento constitucionalista se organiza a partir do século XIX. Ele entra no horizonte político e cultural da Europa e, com consequências, inclusive na América e, sobretudo, na América Latina, a partir do século XIX. A França é um bom exemplo de todas as transformações políticas por que passou a Europa na primeira metade do século XIX. Depois da Revolução de 1789, houve a ascensão de Napoleão. Napoleão mobilizou a Europa toda ao longo da primeira década do século XIX. Depois, ele foi derrubado. nós tivemos a reposição, digamos assim, do absolutismo na França, mas esse absolutismo foi sendo derrubado em 1824, 1830, 1848, num processo sempre de imposição ou de reivindicação das Constituições nacionais. O importante nesses processos todos é a substituição de um governo absolutista centrado num governo autoritário por um governo democrático apoiado não mais numa pessoa, mas num documento, a Constituição. Esse constitucionalismo marcou profundamente o século XIX europeu, principalmente a primeira metade, afetando países como Portugal, por exemplo. Nós sabemos que se Dom João veio ao Brasil porque fugia de Napoleão ou por um golpe político que impedia que o governo português caísse nas mãos de Napoleão, ele teve que voltar, ele teve que voltar para Lisboa para jurar uma Constituição e aceitar um novo modelo político que Portugal aderiu a partir de então até o final da monarquia no século XX de governo liberal, de governo calcado na democracia e no respeito a um documento em que todos assinavam, em que todos deveriam, vamos dizer assim, entender as pessoas como iguais e como um direito à participação política. esses movimentos eles foram sobretudo liderados por uma classe social, a burguesia. Foi a burguesia no século XVIII que insatisfeita com o funcionamento da sociedade sobretudo na França, o funcionamento da economia e do governo se sublevou e provocou o que nós estamos chamando de Revolução Francesa. Foi uma revolução ocorrida num país mas liderada por uma classe social. Ela que manifestava essas reivindicações no sentido de adesão de um ideal libertário, um ideal igualitário e sobretudo calcado na aceitação de um contrato social, um contrato social esse que se confunde, que se concretiza na Constituição. Nos países onde a burguesia tinha algum poder, alguma importância, essas revoluções foram se passando e o exemplo de Portugal é um bastante próximo de nós. Na América, esses movimentos se confundiram inclusive com as emancipações políticas e isso tudo determinou todas essas mudanças, determinou toda essa virada de panorama de que a primeira parte do século XIX é altamente expressiva e que aparece inclusive nas obras artísticas, não apenas literárias, mas citamos os exemplos da pintura e da música e que o ideal de liberdade, libertação, de falta de medidas, de originalidade estão ali presentes. Quando nós chegamos por volta de 1848, a situação não vai apenas se acomodando, não se trata de uma acomodação, mas se trata de a complementação, o encerramento de todo um processo em que a burguesia de fato conquista o poder, ela se confunde com o governo e, portanto, ela não precisava mais mexer ou não gostaria mais de mexer nas estruturas políticas ou sociais. Acontece que a base econômica do funcionamento da burguesia europeia era a Revolução Industrial, era a indústria, e a indústria se desenvolve desde o século... As grandes indústrias se desenvolvem a partir do século XVIII na Inglaterra, no século XIX nos países da Europa continental. E isso determina o aparecimento de uma outra classe social, o operariado, essa classe que até então não tinha uma expressão muito independente, muito clara, mas vinha, aos poucos, englobando um grande número de pessoas em países industrializados. Os países industrializados se caracterizavam, então, pelo fato de que a economia dependia da exploração de produtos industrializados, da produção e exportação desses produtos, e, ao mesmo tempo, da consolidação de uma classe social que será o operariado, uma classe que nós podemos comparar a outras em períodos anteriores, mas que tem a sua, vamos dizer assim, a sua identidade muito clara, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. A expressão da emergência desse novo participante do quadro social e político na Europa do século XIX é o lançamento do manifesto do Partido Comunista em 1848. O manifesto do Partido Comunista, ele surge, vamos dizer assim, no bojo de um novo processo revolucionário que vai se constituindo a partir de então. Esse novo processo vai se caracterizar justamente pelo desejo desse novo grupo social de participar também da máquina econômica, não apenas da máquina econômica, mas da máquina social e, sobretudo, da máquina política. Se até então o operariado tinha volume, quantidade, ele ainda não tinha expressão. E esse manifesto, o manifesto comunista que, afinal de contas, de que nós todos já ouvimos falar, ele vai dar expressão, ele vai dar, vamos dizer assim, ele vai verbalizar algo que estava, vamos dizer assim, no coração e na mente das pessoas. Karl Marx e Friedrich Engels são os dois autores do manifesto comunista de 1848. Eles já eram militantes de movimentos de esquerda, mas não tinham ainda a expressão, o reconhecimento e até a popularidade que vieram a ter na sequência, na sequência da história do pensamento marxista. Mas, se eu estou falando de pensamento marxista, eu já estou, de certa forma, qualificando a importância, tornando um adjetivo, por isso, qualificando, a importância que terá um pensador como Karl Marx no decorrer da história contemporânea. Nós vamos ouvir agora um trecho do hino da Internacional Socialista, porque foi um movimento político que passou a expressar nesse período em diante aos desejos e às aspirações da classe operária. Somos o povo dos ativos, trabalhador forte e fecundo, pertence à terra, aos produtivos. Ô parasita, deixa o mundo, ô parasita que te nutres do nosso sangue a gotejar, se nos faltarem os abutres, não deixa o sol de fulgurar. A Internacional Socialista será essa primeira expressão de um partido de uma classe social, não um partido de uma ideologia ou partido de um grupo ou partido de um país, mas é o partido de uma classe social. E esse hino procura expressar justamente essa unidade entre os operários de todo o mundo. O operário não mais é a figura relacionada a uma nação ou a uma economia, mas sim a uma situação social que ele compartilha com os operários de outros países, de outras nações, de outras regiões em suma. Marx e Engels foram, portanto, homens políticos. Eles começaram, vamos dizer assim, a se evidenciar no plano internacional e no plano político a partir da sua prática, da sua ação. Mas eles também foram homens de teoria, eles também foram pensadores e eles redigiram uma série de obras que vão configurar aquilo que nós chamamos o pensamento marxista. Como o pensamento marxista é um pensamento fortemente envolvido com a prática, com a praxis, que valoriza muito, eles nunca deixaram de lado essa dualidade. Homens que pensavam a realidade, refletiam sobre ela, mas ao mesmo tempo procuravam pôr em prática os seus ideais. Essas lutas sociais de que eles participaram se estenderam com muita força até 1870, sobretudo, nesse período entre 1848 e 1870, nós vamos ter um novo movimento, uma nova série de movimentos revolucionários que vão agitar o horizonte europeu e vão culminar na comuna de Paris em 1870. Mas, se Marx e Engels eram homens de pensamento e procuravam refletir sobre uma série de questões, eles não deixaram, é claro, de se expressar também, de colocar as suas ideias relativamente à arte e à literatura. Nem Marx, nem Engels escreveram um tratado de literatura, eles não têm uma obra específica sobre o tema. Marx tem uma obra chave sobre o capital, uma obra inteira sobre a questão econômica, o funcionamento do capital na sociedade capitalista. Mas, no que diz respeito à arte, ele tem algumas observações, Engels, seu companheiro de trabalho, seu parceiro por muito tempo, ele também deixou claro algumas de suas ideias, mas isso está disseminado em textos vários, desde cartas, desde inserções em algumas das suas obras e algumas das suas reflexões. Em todas essas observações que eles fazem, tanto Marx quanto Engels, dispersas, vamos dizer assim, na sua obra, um ponto é chave, um ponto reaparece frequentemente e que embasa o seu pensamento. A arte reflete a sociedade. A noção, como vocês veem, de que a arte reflete a sociedade. Essa questão é fundamental, esse tópico, vamos dizer assim, ele fundamenta, como eu disse, o pensamento de Marx e de Engels e, de certa forma, nós encontramos aí um resíduo platônico, quer dizer, um resíduo que vem lá do Platão com a sua noção de arte como mímice da sociedade, como reprodução ou representação da sociedade. De alguma forma, eles também acreditam que a arte duplica a realidade, que ela mostra aquilo que nós vemos na realidade. Contudo, Marx estava consciente de que essa tese era um tanto quanto limitada. De um lado, porque tinha esse resíduo platônico que ele deve ter intuído e, depois, porque ficava difícil para ele explicar a permanência das obras do passado. Se uma obra de arte imitava aquilo que ela tinha percebido na sua época, como nós poderíamos entender obras do passado? Como nós podemos entender a obra de Homero, Shakespeare, que se relacionam a épocas que nós não vivemos, a épocas que talvez nem tenham acontecido, como é o caso da Elida de Odisseg. Falaram de uma guerra cuja evidência, cuja realização é bastante duvidosa. Então, isso significou que eles precisavam se posicionar de uma forma diferente, e precisavam resolver essa questão de uma outra maneira. Não foi nem Marx, nem Engels, não foi nenhum dos dois que resolveu essa questão. Eles trouxeram o problema, deram condições para a emergência de uma nova ciência, sociologia, da literatura e, ao mesmo tempo, legaram uma questão, legaram, uma pergunta. Como resolver essas relações entre a arte e a sociedade, já que a arte reflete a sociedade, quando nós temos pela frente obras que vêm de um tempo muito longínquo e que nós lemos, apreciamos e são, na realidade, obras-primas. Georg Lukács e a Mimesis. Foi o pensador húngaro, Georg Lukács, quem se preocupou em sistematizar a estética marxista e desenvolver a sociologia da literatura. Ele é, talvez, o nome mais importante da sociologia da literatura até hoje. e o seu pressuposto é aquele mesmo em que Marx se baseou, quer dizer, ele parte da noção de que a arte retrata a realidade. Isso é um, vamos dizer assim, é um etábula rasa, nisso não se mexe. Toda arte é realista. E ela retrata a sociedade porque, como nós estamos vendo aqui, a arte é realista. esse é o segundo ponto fundamental do pensamento de Lukács. Nós não podemos deixar de lado, então, essas duas questões. De um lado, ela retrata, representa, reproduz a realidade e, de outro, ela é realista. Isso pode ser um pouco óbvio para quem ouve, ah, claro, toda obra é realista, mas, na realidade, não é bem assim. Ao postular que a arte é intrinsecamente realista, ele também está dizendo que é preciso deixar de lado toda a produção escapista. Isso não significa que nós não podemos ter elementos fantásticos na literatura. O que cai de fora para ele são aquelas obras que não discutem, não expõem, não se preocupam com os conflitos sociais. Isso ele vai chamar de escapista. Mas uma arte, uma obra de arte pode ter os elementos mais fantásticos possíveis que ela igualmente será realista. Nós vamos ver o caso, por exemplo, de João e Maria, dos irmãos Grimm, que os irmãos Grimm recolheram da tradição popular e vamos ver como é que isso funciona. Primeiro, vamos ver... João e Maria é uma história que todos conhecemos, são aquelas crianças que são excluídas, precisam ser excluídas da família, largadas na floresta, porque a família passa fome e alguém tem que ser sacrificado. Vocês vejam que colocados, colocada a questão dessa maneira, é uma história perfeitamente realista porque mostra um problema, a fome das crianças, a pobreza de uma classe social, o campesinato. Ainda que a solução ao final seja mágica, é um conto para crianças, é uma história infantil e a solução que é apresentada é a eliminação do encontro do tesouro da bruxa, a morte da bruxa e as crianças se apropriando da riqueza e resolvendo o problema que havia sido apresentado no início. É esse teor realista que o Lukács procura valorizar. Mesmo tendo personagens com propriedades mágicas, com textos que foram perdidos no tempo, de alguma forma um problema social se apresenta. E isso é o que faz uma obra ser realista, não a qualidade do mundo representado. Nós podemos pensar, por exemplo, a mesma questão a propósito da cultura de massa. nós estamos acostumados, por exemplo, com a telenovela apresentar, a telenovela brasileira apresenta com frequência esse tema, a relação entre pobres e ricos, ou a questão da prostituição, a questão do trabalhador explorado e assim por diante. Esse é um problema social. O que vai fazer dessa obra uma obra realista? O que faz dela uma obra realista é o fato de que essas dificuldades que as personagens vivem, vivem, a pobreza, prostituição, a exploração, etc., serem apresentadas como resultantes de desequilíbrios da sociedade. É a sociedade que tem problemas, não sei se, é a sociedade que é desequilibrada a ponto de levar uma mulher a vender o seu corpo ou um homem vender a sua força de trabalho. Então, o Lukács nos apresenta também um critério de discriminação. Eu vou considerar uma obra realista e, portanto, válida quando ela me apresentar questões sociais, quando ela me levar a pensar a realidade. Ser realista, portanto, é não apenas representar a realidade, mas discutir a realidade apresentada na literatura. Isso, para Lukács, é uma questão de valor. A obra é válida, ela tem valor, ela tem qualidade, quando essas questões candentes são traduzidas para mim por meio de elementos artísticos, por meio dos elementos que fazem a obra literária, personagens, ações e assim por diante. Daí nós temos as duas teses de Lukács, a primeira do realismo da obra de arte, que determina o seu valor, e a segunda, a de que a representação realista ou memética decorre da organização da obra, do arranjo dos seus elementos internos e não somente do seu conteúdo. Esse, vamos dizer assim, esse posicionamento do Lukács é muito importante porque vocês vejam que ele não se preocupa apenas com o conteúdo, com aquilo que é mostrado, mas o importante é também que isso seja mostrado através de personagens, da solução dos problemas, do conflito entre elas, do tempo e do espaço. Quer dizer, o Lukács valoriza o texto literário, a composição da obra literária, sem deixar de levar em conta a sua representação, o seu caráter realista, verista, se nós quisermos, e ao mesmo tempo aquilo que ele abre para o leitor como conscientização diante de uma realidade conflituosa, uma realidade desequilibrada que não será resolvida, é claro, pela obra de arte, mas que ele precisa conhecer. Lucien Goldman e o estruturalismo genético. Para Lukács, é fundamental uma obra se organizar de modo a evidenciar uma questão que se apresenta à sociedade, mas que nem sempre está conscientemente explicitada. Isso decorre do fato de que a obra literária capta o processo de transformação do mundo social, processo esse que o mundo social experimenta, antecipando-se, inclusive, a sua tomada de consciência pela coletividade. Toda obra de arte é revolucionária, segundo Lukács, justamente porque ela funciona como uma espécie de antena que aprende uma mutação enquanto essa acontece. Isso é importante porque a obra de arte parece que está sempre à frente do seu tempo. No entanto, nem sempre a obra de arte expressa de um modo tão claro a transformação que está acontecendo. E nem sempre também a proposta metodológica do Lukács pode ser utilizada. Ela é válida para uma circunstância, pode não ser válida para outra. Essa lacuna que a proposta metodológica de Lucien Goldman, que ele denomina estruturalismo genético, ajuda, porque ela permite escrever essas situações, digamos assim, mais abrangentes que dizem respeito ao envolvimento da obra literária com o mundo social. Vamos ver como funciona essa proposta metodológica de Lucien Goldman a partir do romance Senhora de José de Alencar publicado em 1875. O romance Senhora foi publicado em 1875 e ele fala de uma história de amor. Uma história entre a moça Aurélia e o rapaz Fernando. A Aurélia havia sido rejeitada por esse Fernando porque era pobre e com o tempo ela enriquece e pode então casar com ele. Esse casamento não é assim tão simples. A Aurélia na realidade faz um acordo com o Fernando e ela como que compra o Fernando como noivo compra um noivo para poder casar com ele e com isso ela de certa forma devolve para o rapaz a agressão que ela tinha sofrido na juventude ou quando ela era bem mocinha quando ele havia recusado recusado a ela porque era uma jovem pobre que não tinha recursos e que portanto não o interessava. Proferidas as últimas palavras com um acento indefinível de irrisão a moça tirou o papel que trazia passado a cinta e abriu diante dos olhos de seixas era um cheque de 80 mil cruzeiros sobre o Banco do Brasil é tempo de concluir o mercado dos 100 mil cruzeiros que o senhor avaliou já recebeu 20 mil aqui tem os 80 mil que lhe faltavam estamos quites e posso chamá-lo meu meu marido pois é este o nome de convenção a história é uma história de amor é uma história de amor porque depois que a Aurélia compra o casamento de Fernando vamos dizer assim ela compra a mão de Fernando e ele casa com ela ela revela para ele o que tinha feito que tinha feito isso como um negócio tinha mostrado que ele era venal que ele podia ser comprado o Fernando então entra em brilhos se sente ofendido e recompra sua liberdade ele vai trabalhar junta o dinheiro necessário e então compra dela a sua liberdade a partir daí é que se estabelece propriamente a relação dos dois porque eles acabam ao final descobrindo que são apaixonados um pelo outro agora sem essa vamos dizer assim sem esse peso da compra e venda de um pelo outro e ao final então ela se declara apaixonada por ele numa cena famosa em que ela se inclusive se ajoelha aos pés de Fernando pedindo que ele a aceite como eu estou dizendo é um romance um tema amoroso embora entre aí no meio a questão do dinheiro nós podemos ver que o amor vence as diferenças sociais vence inclusive as diferenças econômicas ora se nós pensássemos dentro da metodologia que o Lukács propõe nós ficaríamos um pouco perdidos dentro do livro o que ele está exatamente representando que as pessoas eram compráveis isso diz pouco então nós podemos voltar a uma categoria que o Goldman propõe e que talvez esclareça melhor as relações da obra com a época e a sociedade o Goldman propõe uma categoria chamada homologia homologia essa palavra é muito importante porque ela significa que existe uma homologia uma semelhança uma relação de semelhança entre o que se passava na sociedade e aquilo que é representado nas obras literárias no caso romance senhor eu falei há pouco o romance é de 1875 e ele foi escrito justamente quando o Brasil vivia uma situação de certa forma pujante do ponto de vista econômico havia saído da vencido a guerra com o Paraguai havia muito capital afluente na sociedade em decorrência dos lucros com a exportação do café a burguesia carioca crescia e até a burguesia paulista então nós tínhamos uma situação econômica muito boa de que a expressão no livro inclusive é um enriquecimento súbito de Aurélia mas nós tínhamos ao mesmo tempo uma chamada chaga social havia um problema na sociedade brasileira que ninguém tinha coragem de enfrentá-la diretamente a escravidão de fato o Brasil era em 1875 ainda um país que mantinha a escravidão quando as outras nações haviam se libertado disso como é que faz o Alencar o Alencar traz o problema camuflado vamos dizer assim nas relações entre Aurélia e Fernando quer dizer a relação que se estabelece entre Aurélia e Fernando é uma relação de compra e venda de seres humanos quer dizer Aurélia compra Fernando e faz dele seu escravo e Fernando recompra sua liberdade se oferecendo para Aurélia como homem livre então o que o romance coloca diante de nós diante do leitor é um tema que no século XIX naquele momento em 1875 era um problema muito difícil de ser exposto problema da escravidão dizer que a escravidão era um problema não era assim tão fácil porque agredia o próprio leitor que provavelmente tinha escravos em casa existe um outro escritor Bernardo Guimarães que tratou essa questão escravo e Isaura é mais ou menos da mesma época mas o Bernardo Guimarães para tratar dessa questão o que ele faz a sua Isaura é uma moça praticamente branca ela é mulata filha de uma relação entre um negro uma negra e um homem branco mas ela não parece escrava no romance de Bernardo Guimarães a questão da escravidão é abordada de uma forma vamos dizer assim muito leve muito sutil até um pouco escapista para usar o termo que nós examinamos lá com o Lukács quer dizer a questão central não é enfrentada a questão do escravismo a questão da ordem servil o Alencar não o Alencar faz de uma forma diferente porque ele em primeiro lugar ele coloca personagens brancas vivendo essa questão quer dizer São Fernando e Aurélia que tem que se libertar dessa escravidão desse processo servil que eles estabeleceram entre eles por causa do tipo de sociedade que eles vivem de repente correu pela sala este rumor a valsa dos casados e logo após ouviu-se a risada cristalina de Aurélia esse trilo fresco límpido que às vezes escapava-se-lhe dos lábios como se os dentes de pérolas se lhe desfiassem entre os rubis arroçar uns nos outros a formosa mulher atravessava a sala pelo braço do velho general barão do tempo que para não desmentir seu garbo marcial fazia naquele momento prova de um heroísmo superior ao que mostrara na última guerra do Paraguai onde havia sido um meio baiar sem pé mas não sem reproche o ilustre guerreiro que nunca voltara o rosto ao canhão fosse ele cru admitia contudo a possibilidade de curvar-se alguma vez para que a bala não queimasse a barba resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol mas curvar o peito arcado e altaneiro bambear a perna firme rija e direita quando levava ao braço a mais bela mulher do mundo era uma covardia ainda mais uma indignidade que ele não podia cometer ao enfocar as questões vamos dizer assim da sociedade dentro da obra literária vividas por essas personagens mas não meramente como reflexos e sim como problema é o que caracteriza o que Goldman chama de homologia a homologia vai representar então essa possibilidade de ver o que se passa na sociedade como concepção de mundo como visão da realidade estabelecer então essa comparação entre esses aspectos externos com aquilo que organiza o funcionamento da obra literária existe aí uma palavra chave nos dois casos escravismo escravidão falta da liberdade essa questão é chave na sociedade e Alencar transplanta isso para a obra literária quando ele estabelece esse paralelo entre as duas condições a condição social e a condição literária por meio de um elemento comum ele expressa vamos dizer assim a homologia que existe entre a literatura e a sociedade o Goldman portanto oferece uma sugestão um método um processo de exame de textos extremamente rico e que amplia vamos dizer assim as possibilidades que a sociologia da literatura oferece a quem deseja examinar as relações entre a obra a época o seu tempo a história e a sociedade em a sociologia do romance Lucien Goldman desenvolve e apresenta vários exemplos do que nós estamos chamando aqui de estruturalismo genético ele explicita as suas teorias a sua metodologia e examina a obra do grande escritor francês André Malraux o livro está publicado pela editora Paz e Terra e traduzido portanto para o português é uma leitura muito importante porque complementa o que nós estávamos dizendo aqui de uma forma prática aplicando na obra do romancista André Malraux de que eu falei do romancista que eu falei do romancista que eu falei do romancista Obrigado.